Hoje estou trazendo para vocês uma super collab de Halloween, fiquem ligadinhos! Olá Cime de Plantão, tudo bem com vocês? Olha eu aqui a Sandy trazendo mais um vídeo e hoje é uma collab de Halloween. Bom galera, eu não sou muito boa de fazer construções, então as minhas colegas resolveram fazer construções de seres sobrenaturais. Aí caiu vampiro, lobisomem, fantasma e para mim caiu a fada. Aí eu pensei, cara, como é que eu vou fazer a fada? Resolvi fazer essa fada toda gótica, toda de preto, roupa preta, com essa cicatriz no rosto e as roupas bem dark. Eu espero que vocês tenham gostado, viu galera? Eu fiz com muito carinho para vocês. Coloquei o nome dela de Aisha, que é o nome de uma fada com grandes poderes e sabedoria notável. E Fai, que literalmente é fada o significado. Achei que ficou bem legal o resultado final, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou falar para vocês aqui agora o nome das participantes dessa collab, tá bom galera? E gostaria muito que vocês fossem lá no canal delas para prestigiá-las, tá? E ver também o trabalho delas. Galera, mais uma vez eu peço para vocês darem um pulinho no canal de cada uma, dar um like, curtir, comentar, que é muito importante para a gente. A gente faz com muito carinho os vídeos para vocês e o que a gente pede é um pouquinho de carinho de vocês também, tá bom? Um like já ajuda muito e não se esqueçam, aproveitando, de se inscrever aqui no canal se não for inscrito ainda. Ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E deixe uma abóbora aí para mim ou um chapéuzinho de bruxa, uma bruxinha, para eu saber que vocês vieram comigo até aqui. Bom galerinha, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo, tchau!